Falando no seu começo, Inus, mas ali no seu começo, o que que era o YouTube pra você? Por exemplo, pra mim, eu falei, ah, você era mostrar as suas coisas que você sabia fazer. Era, era mostrar que eu sei fazer um monte de coisa bem feita, tá ligado? Foda. Assim, hoje eu sei fazer um monte de coisa bem feita. Na época eu achava que eu sabia fazer um monte de coisa bem feita, sabia fazer um monte de coisa. Mas não era bem feita, tá ligado? Aí depois com o tempo vai ficando melhor, 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 melhor. E era isso que eu queria mesmo, eu queria a fama de quem faz as coisas tudo bem feito, tá ligado? Era essa a fama que eu queria, é essa que eu conquistei e tô muito feliz com ela. Só que aí também passei do ponto, né? Fui pra Lua já, pra Marte. É, então isso não te deixa ser meio paz? Às vezes você quer soltar só um vlog normal, sem corte? Então, é por isso que eu tô querendo dar uma parada mesmo, dar uma pausa mesmo, assim, na carreira mesmo. Sério? Por quê, mano? Porque eu trabalho há muito tempo e eu também... Eu trabalho há muito tempo e aí eu fiquei, tipo, muito famoso, muito, tá ligado? Então, tipo assim, tem coisas que você tem que assimilar mesmo, porque é uma vida muito diferente, pô. Tá ligado? É muito diferente. Primeiramente você saber que você nunca vai voltar a ser anônimo mais. Nunca. Já é uma prisão, tá ligado? Porque você fica assim, caralho. A mesma prisão que é você pensar, será que eu não vou ficar famoso nunca? É a mesma de quando você tá famoso demais e fala assim, caralho, nunca mais tem como, tipo, eu ir em tal lugar e só ir lá, não tem. Não tem. Pra gente passar, pras pessoas nós aqui, né? A gente tá, pô, a galera tá reconhecendo a gente bastante, mas não chega nem ao seu nível. O que que é ser bastante famoso, assim, tipo... Mas esse dia agora aconteceu um negócio interessantíssimo, eu achei muito massa porque foi... foi inédito. Mas eu já tava caminhando na calçada e os interfones começam a falar, assim, os interfones dos prédios. Oi, eu sou seu fã! Tô passando. Mano, isso é famoso pra caralho! Então, tipo assim... O cara reconheceu na câmera de segurar. O que que eu tô fazendo ali na rua? Você tá vendo, pô, na camerinha ali que eu tô passando ali. E se eu peidava no meio da rua, vamos filmar mesmo, vai ter... Tá entendendo? Tipo assim, ótimo, amo o carinho. Sensacional. Achei isso até interessante porque foi um novo jeito. Mas... Você já tinha visto de tudo esse. Tudo. Sabe como? Sabe como? No avião também. Passando por cima, assim, de Goiânia. A torre de Goiânia manda um abraço pra mim lá. Para. Manda. De expluindo, porque a galera sabe. Porque, assim, o céu é como o trânsito na Terra, entendeu? Tem suas regras e tem suas paradas. Então, meu avião passa, passa o número de registro do avião. Ah, esse avião é do Indus. Então, como o avião só pode transportar o Indus, ele não pode transportar outra pessoa. O seu avião não pode ir, tipo... Agora pode, né? Porque tem negócio de táxi aéreo. Mas tem que homologar. Como eu falei, não é sem lei. Tem que fazer tudo direitinho. Mas do jeito que ele era, eu não posso falar assim, ô, Indrusson, deixa aí com o seu piloto ali. Você fala, não, macho, tem que tá dentro. Se eu tiver dentro, tudo certo. Se eu não tiver, aí já configura como se eu estivesse alugando. E eu não sou empresa aérea, então eu não posso tá alugando nada. Porque tem que cumprir todas as paradas. Que loucura, mano. Então ele já sabe, pô, tá passando aqui, é o Indus. Manda um abraço pro Indus aí. Aí eu vou lá, boto o foninho, mando abraço de volta. Cara, faz uma piada aí. Aérea. Isso é muito louco, mano. Mano, não, a do Interfone é a parada mais absurda que eu já vi. Não, eu achei mais doida a do avião, mano. Juro por Deus. É, é doideira. Isso é um nível que se o cara não se cuidar, por exemplo, às vezes eu fico tipo, porra, eu já fico com medo. Não é achar ruim, porque, por exemplo, isso é percepção. Eu mesmo paro e fico pensando o tempo sobre, né, o que eu acho mesmo realmente sobre isso. Eu não gosto de ser famoso, não é isso. Meu Deus, é ótimo, porque eu só recebo o amor das pessoas. Eu digo direto isso. Eu só recebo o amor das pessoas e o carinho das pessoas, que é, desde a hora que eu entro aqui, até a hora que eu chego aqui, da hora que eu desço, vai ser com mais pessoas e tudo mais, porque eu sou famoso. Se não, ninguém ia me dizer, ah, eu gosto de você, tá ligado? Se não, ninguém ia chegar e me parar no lugar e falar, você é muito legal, tá ligado? Ninguém ia fazer isso. Isso só acontece porque eu sou muito conhecido, entendeu? Então, eu curto muito, assim. Só que tem coisas que a gente tem que entender, assimilar, o que fazer com isso, né, com tudo isso também. Será que eu quero ser um cara só muito famoso que fica aí, bluuu? Não. Você não quer ser só famoso? Não, não quero ser só isso. Eu quero fazer alguma coisa. E eu já, eu gosto de conhecer pessoas e gente que eu sei que vai me dizer alguma coisa, que preste pra cabeça que eu tenho, entendeu? E aí eu já conversei com um cara que falou assim também pra mim, cara, o Leonardo DiCaprio, ele ajuda o planeta, tá ligado? Se ele não ajudasse o planeta, ele era o quê? Mais um ator foda. Só mais um ator foda, como tem muitos ator foda. Várias pessoas ganham o Oscar, muitos, tem vários que você pesquisar. Quem ganhou o Oscar? Masculino, feminino, inúmeras pessoas, tá ligado? Mas qual deles pega isso e fala alguma coisa, assim, que recebe a estatueta, fala assim, é... Alguma coisa que se aproveite com a pessoa, né? Tem de... Tá ligado? Entendeu? Então, assim, assimilar direitinho como fazer as coisas, assim, sem brigar, porque na proporção que eu sou, é sempre uma discussão maior do mundo, tá ligado? Na proporção que eu tenho. Então, como fazer pra conversar direitinho, pra entregar direitinho, assim, da forma que eu entregue no meu show, por exemplo. A galera adora o jeito que eu falo no show. Ah, nem parece que você muda de tema, eu digo, claro. Porque eu quero que não pareça mesmo, pra você achar muito bom, confortável. Tô trabalhando nisso. Pra passar uma hora e meia ali e você falar, oxe, já acabou. É, porque não é pra você perceber, não é pra ficar cansativo. Então, como é que eu faço pra passar uma informação necessária pro planeta, de uma forma legal, de uma forma massa, tá ligado? É como eu penso. Se eu fizer bem feito meu filme, tá ligado? E falar nele das coisas que eu tenho que falar e fazer como eu gosto de fazer, que é original mesmo. Eu gosto de fazer original. Nossa, tipo a placa de rubi, tá ligado? A placa de rubi peguei dinheiro, só não sei nem onde é que eu tirei aquele dinheiro naquela época. Caralho! E aí tentei fazer um filmezinho e fiz, e ficou legal. E agora nós estamos já tentando fazer outro, tá ligado? Mas nessa, contando os contextos que a gente quer contar, falando do jeito que a gente quer falar. E bem, né? Pra ter a fama de fazer as coisas. Isso existe mesmo, Anderson? Tipo assim, é que eu tenho uma dúvida e eu quero chegar nesse estado. Juro pra você que você fala, onde você se vê? Eu me vejo muito foda, velho. Muito foda. Sempre me vi assim desde 2015. Muito rico e fazendo coisas boas. Chega um momento na... Chegou um momento na sua vida que tipo assim, que você se deu tipo assim, caralho, eu tenho dinheiro, só que o caralho mesmo, sou famoso. E aí? Chega um momento desse que você fala assim, tá, eu tenho tudo, tem essa galera que tá aqui babando. Enfim, eu tenho que fazer algo. A partir daí foi que eu comecei a ficar triste diariamente. Eu, eu, eu... É foda isso, né? Porque essa pergunta é o seguinte, é uma pergunta muito difícil de fazer, porque você encontra as respostas pra ela, e quando você encontra as respostas pra ela, você não... Você tem que decidir se você vai mesmo, ou se você não vai. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa boa. É difícil ser uma pessoa boa, viu? Eu sei. É difícil ser uma pessoa boa, não é fácil não. Não, não é fácil. Você é visto de várias formas, de várias maneiras. Você não pode sair, sair do sério quando alguém te entende errado, te compreende errado, entendeu? Então, tu tem que ter um, um negócio assim, muito, muito forte na tua cabeça. Eu tinha vontade de ser rico, tá ligado? Eu tinha vontade de ser rico, eu não tinha, eu não tinha tanta vontade de ser famoso, não. Eu queria também ser famoso, eu sempre achei legal, eu sempre achei legal e me espelhei em artistas muito famosos. Eu não sei se talvez seja por isso que eu tenha ficado tanto. Quem você se espelhou? Tipo o Michael Jackson. Nossa! Não, fazia sabe como? Igual a gente tava fazendo aqui do Jeff Bezos. Nossa, é verdade! Ficava analisando? Então, o Michael Jackson descendo do avião, no Japão, e eu olhando assim, o que o Michael Jackson faz quando o povo fica louco por ele, né? O que ele fazia? Ele ficava olhando ali, analisando direitinho, e ficava vendo o Michael Jackson, né? fazendo as paradas. Então, eu achava aquela vida legal. Tipo assim, nossa, o povo gosta dele. Caralho, o cara só tirou o óculos, a mulher desmaiou. Nossa, o povo gosta, que legal. E aí, tipo assim... O que eu tava falando? De tipo, quando você chega... Ah tá, beleza. Aí eu espelhava... É, e tal. Mas eu tinha mais vontade de ser... De ter dinheiro, né? Tinha mais vontade de ter dinheiro, porque, enfim, miserável. Quer ter dinheiro, pô. Quer ter dinheiro. O que você quer, tá ligado, da sua vida? Que era não ter mais preocupação que eu tinha. Não quero me preocupar. Quero usar a minha mãe, meu pai. Minha família era toda briguenta, tá ligado? Toda hora brigava o povo. E eu sabia que isso era dinheiro que faltava, mano. Tá ligado? Quem é que fica bem quando não tem nada? Por isso que eu entendo a pessoa que vai no meu show, e por isso que eu dou a César, o que é de César, e eles adoram, tá ligado? E depois eu vou e o público tá maior, porque eu entendo. Tá ligado? O cara que não tem 30 reais pra ir no show da pessoa. Tem gente que não tem mesmo. Eu não tinha, mano. Não tinha. Eu era daqueles meninos que vai pra porta da festa e ficou ouvindo a festa lá de fora. Caralho. Só pra vocês... Ah, a calcinha preta tá aqui dentro. Tá ligado? Calypso foi na minha cidade. Eu ia ver Joelma. Tá ligado? Naquela época, quando apaga valor, manco, a porra... Era domingo legal, direto, toda hora, faustão, loucura. E lá na minha cidade, eu não vi Joelma naquele dia, não. Mas escutei, assim, do ladinho. Eu era os meninos do lado de fora. Então, eu tinha vontade de ganhar dinheiro. Aí, beleza. Aí eu comecei a ganhar dinheiro e eu já comecei a ganhar dinheiro do tanto que eu achava que eu já precisava. Eu sabia que dava pra ficar mais rico, eu sabia que era mais rico, que eu ia ficar, porque na crescente que eu tava... Ah, com certeza eu vou ganhar mais dinheiro. Eu ficava pensando, vai triplicar isso aqui e vou ganhar mais dinheiro. Mas eu já sabia que antes dava já. Tá ligado? Já tava de boa. E aí foi em 2015 que eu dei esse estalo do negócio assim. E agora? Já foi em 2015. Caralho, em 2015 que você teve esse estalo, mano? Faz tempo já. Faz tempo. Em 2015, assim, em 2015 eu parei e eu pensei assim, eu fiz o show em Aracaju e o cara falou assim, tu vai querer levar algum dinheiro? Assim, contigo mesmo? Aí eu falei, eu sempre trabalhei, mas quase nunca sem saber quanto é que eu ganhei. Até hoje é assim, pra falar a verdade. Tá aqui, dona Deva, que não me deixa mentir. É uma vez ou outra que eu pergunto e eu tenho quanto? É ou não é? Não me deixa mentir. Eu mando uma mensagem e quanto é que eu tenho? E é o quê? Quanto é? Soma aí as coisas. Eu não sei. Por quê? Porque eu trabalho querendo fazer o trabalho, tá ligado? Eu acho legal. Você tá me apanhando o legal. E adoro ganhar dinheiro, logicamente, eu adoro ser valorizado, ser pago o tanto que eu mereço ser pago, entendeu? Marca. Não vai entender errado e querer mandar açaí pra mim. Uma pizza? É, e querer que eu poste. Não é assim, tá bom? Tem que pagar. É, tem direitinho. Eu sei o meu valor. Tanto que as negociações eu participo às vezes também pra falar assim, não, eu não quero esse tanto não. Eu quero desse tanto aqui porque eu tô achando que esse cara aqui tá muito mal encarado pra cima de mim e se ele quiser é tanto, tá ligado? Então, tipo assim, tem essa parada pessoal mesmo. Mas aí ele falou lá, ah, é... Leva lá o dinheiro. Então eu falei, tá, vou levar. Quanto leva? Não sabia nem quanto era que era muito pra levar na mão assim. Aí ele falou, leva 40 mil. Eu, porra, caralho, 40 mil, tá bom. Botou na bolsa, 40 mil, aí eu... Porra, pesado, hein? 40 mil. Cheguei no hotel, aí abri a bolsa e peguei esses 40 mil reais, botei assim em cima da cama e falei, olha aí, rapaz. 40 mil reais. Isso em 2015? Em cima da cama, ó. Um ônix em cima da minha cama. É, eu olhando assim, em cima do povo se matando aqui. Tem gente que dá facada por isso aqui. Ó um veículo aqui. Toma do véi. Bate na mãe. Rouba a irmã. assassina a pessoa por causa disso aqui. Desse valor aqui o cara faz a maior putaria. Assim, banana, vai preso, vira um diabo. Aí eu comecei a pensar daí, não, não é isso aqui. Meu game. Dessa vez que eu vim pra vida, não sei se é... Se você repete, se você vem de novo, se você volta como cachorro, como diz o povo, se você vira lagarta pra virar borboleta. Não sei o que que é, mas eu pensei assim, não é esse game aqui que eu vou jogar. Tá ligado? Tem esse game aqui pra jogar. Eu já entendi. Se eu quiser ir atrás disso aqui, eu consigo empilhar, fazer dez camas disso aqui se eu quiser, mas meu game não vai ser esse. E aí foi que eu comecei a procurar. Qual é, então, o propósito? Tá ligado? Se não é o dinheiro. Se eu rejeito o dinheiro. Não rejeito dinheiro. Eu adoro dinheiro, né? Mas eu digo, se eu rejeito o dinheiro da forma que ele vem, entendeu? A forma que ele vem é sempre oferecida, assim, sabe? E aí foi que eu até... Falava até pros meninos, o dinheiro tá no ar, mano. Você pega o dinheiro onde nós quiser. Se tiver a ideia, chegou lá, mostrou, falou, tem o meu valor por eu ser eu e tudo mais, nós conseguimos pegar esse dinheiro. Não precisa ficar correndo atrás dele igual o maluco, não. E aí o propósito que eu achei, mano, é o Piauí, mano. É a minha galera que sempre foi muito esquecida, muito deixada de lado, porque eu imagino também que tem muitos caras que nem eu, muito. Muitas meninas que nem eu, assim, tá ligado? No Piauí mesmo, tá ligado? Alguém, mas o mundo é muito cruel com essas pessoas. Tipo, comigo foi, porra, pra chegar até aqui, meu amigo, tanta caminhada, tanta coisa e tanta coisa que aí chega um momento que você para e pensa assim, não, eu preciso parar, me aquietar um pouquinho e pensar melhor. Tirar um tempo pra mim, Tirar um tempo pra brincar. Seu pessoal agora deve estar assim, meu Deus, não parar, pelo amor de Deus. Pra ficar com a minha mãe, né? Não, mas eu vou te falar, pra falar a verdade. Não tão assim, sabia? Eles te entendem. Porque quem gosta, exatamente, quem gosta de mim, fala assim, mano, você tá certo. Faça isso por você. Teve um pessoal que já chegou e você falou assim, mano, descansa, viado. Todos. Então, se eu não fizer, é realmente como se eu estivesse ignorando os sinais, entendeu? Ah, aqui não pode falar uma vez, eu falei, mano, se eu fosse muito amigo do índice, eu ia mandar um zap, zap pra ele. Falei, viado, dá uma sumida, mano. Vai pra uma ilha, compra uma ilha pra você, viado, e vai pra lá. Pega sua família, vai pra uma ilha, mano. e vai para a ilha, vai para a ilha, ela vai para a ilha. Obrigado.